Configurando o teclado da balança Balmac Orion, vamos lá, essa balança foi feita uma alteração de firma, e logo em seguida a gente deu um reset na placa dela e o que aconteceu, vou mostrar aqui para vocês o defeito, vou cadastrar um item aqui, menu por 2 segundos, vou pressionar entra, vou cadastrar o código 5, PLU 5, preço eu coloquei 10, na hora de eu digitar aqui o nome do produto, reparem que meu teclado aqui, a primeira tecla é A, eu vou pressionar ela uma vez, reparem que no display ali apareceu a letra Q, então aqui mais uma vez, vou pressionar a tecla A, a segunda tecla aqui que é o B, está dando a letra Q, então o que que aconteceu, o teclado está configurado como se fosse um outro teclado, e como é que vai ser o procedimento para a gente acertar isso, nós vamos ter que desligar a balança e colocar ela em modo teste, e o modo teste faz o seguinte, assim que eu ligo a balança, ela começa a fazer a contagem, de 9 até 0, e nesse período que ela está fazendo a contagem, eu vou pressionar as duas teclas laterais, que a tecla entra, e a tecla V, até aparecer um Bip, assim que eu ouvir o Bip, eu solto a tecla, ok? Vou ligar a balança, vou aguardar a contagem, começou a contagem aqui ó, eu vou pressionar as duas, apitou, eu solto, e a partir daí vai ser simples ó, eu vou digitar o número 0790, vai aparecer aqui ó, baixa de vendedores, e com a tecla F1 que está aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, qual que é F1, aqui, eu vou navegar entre os parâmetros, então aqui ó, deixa eu voltar aqui, isto, parâmetro F1, cheque Keyboard, configuração Balmac, controle de etiqueta, teclado Kert, tá sim, para me modificar, eu vou pressionar a tecla limpa, eu vou colocar aqui como não, coloquei como não, eu vou pressionar a tecla entra, menu por dois segundos, ela volta, eu posso desligar a balança, vou ligar ela novamente, Aguardo zerar, aqui agora, vocês podem ver que eu vou entrar aqui para fazer o cadastro, código 5, preço 10, aqui agora eu já posso pressionar a primeira tecla que é a A, B, C, D e assim, a gente corrigiu o erro do teclado, ok? Fica aquela dica aí, um abraço. Vamos lá.